Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. 10h55 em Campo Grande, Cláudia Leite, beijar na boca, música, futebol e cerveja especial do Águia Negra, campeão estadual, bicampeão estadual. E nós vamos falar agora com o técnico, o engenheiro disso tudo, que é o Rodrigo Casca, que ao vivo bate um papo conosco. Casca, bom dia, obrigado por falar conosco mais uma vez. Já caiu a ficha do bicampeonato, Casca? Bom dia, Thiago, bom dia, eu vou ouvir. Caiu, caiu, mas eu acho que foi recente ainda. Mas muito feliz, né, muito feliz, foi muito bacana, foi muito bom, foi muito importante, eu acho que não só pra mim, né, mas pra toda a cidade do Rio Brilhante, pra torcedor do Águia, esse grupo maravilhoso que trabalhou o tempo todo. Casca, eu disse inúmeras vezes que pra mim, antes do campeonato começar, que o Águia Negra era o grande favorito, e depois também, por conta de toda a parada, a parte física, o Águia Negra já vinha numa preparação à frente das demais equipes. Mas eu acho que ninguém imaginou a dificuldade que seria a final, principalmente porque são propostas diferentes, e o Águia não foi bem no primeiro jogo, né, Casca? Verdade, eu acho que você resumiu muito também no que você falou, né, essa parada que houve na pandemia, e infelizmente não só o Águia, né, mas todas as equipes foram prejudicadas, e como você falou também, por se enfrentar uma equipe, né, na final do campeonato, né, como vocês falam e eu afirmo também, é uma equipe que propõe um pouco o jogo e que se defende bastante, né, e aí causa dificuldade, né, e nós no nosso campo, a gente sabe, é um gramado bastante pesado, e quando você tem que propor o jogo o tempo todo, né, é óbvio que o adversário, quando se defende, facilita, né, e pra quem precisa propor o jogo, é óbvio que acaba cansando e sentindo na questão da partícula, né. Mas a gente viajou muito, muito confiante, muito convicto, né, falei isso pra eles, no tempo que a gente teve uma partida para a outra, né, que eu tava muito confiante, porque nós tínhamos, na minha opinião, jogado 30% talvez do que a gente poderia jogar, e isso me dava certeza do que a gente poderia sim fazer uma partida melhor, né, na causa do adversário que está o título. Casca, eu queria uma opinião sua, nós transmitimos as duas finais, infelizmente não pudemos estar presentes, e a gente observou você bastante aborrecido após a final em Rio Brilhante, e o técnico Mauro Mareno do Aquidauanense bastante satisfeito com a proposta do Aquidauanense e a maneira como o time dele jogou. Você entende que do lado azul talvez tenha tido o menos preso de achar que porque não perderam em Rio Brilhante estava definida a final? Não, eu não vejo assim como os meus presos, eu vejo que eles realmente tinham que comemorar porque era isso que eles jogaram, né, é o que eles tinham para propor, é o que eles tinham para jogar. E do outro lado você me viu até cabisbaixo, um pouco chateado, porque eu sabia que a equipe poderia jogar muito mais, e é essa convicção que a gente levou para lá, né. Então se você joga, eu sou 100% e consegui conquistar o que eles queriam, eles tinham que comemorar mesmo, né. E a gente estava chateado porque a gente não chegou a 30% talvez do que a gente poderia jogar, e que nos dava garantia, nos dava essa possibilidade aí de a gente fazer uma partida melhor e buscar o título na casa dele. Ô Casca, você teve vários problemas, eu até disse que o Águia descansou e pegou o adversário cansado e não conseguiu jogar bem e conseguiram os gols, mas houve problemas nesses 10 dias que o time, em teoria, descansou. E até você passou, e a gente já tinha apurado a posse também na primeira partida, e você teve que juntar garotos para poder fazer o treino da maneira correta, né. Verdade, porque é um momento da gente parabenizar, né, e agradecer esses atletas aí, né, que acima de tudo foram muito homens, né, e honraram com a camisa do Águia, porque o que eles fizeram nos últimos dias aí foi impressionante. Alguns atletas, principalmente, na questão da parte do departamento médico, era duas, três injeções diariamente para poder treinar, para poder ir para o jogo, no intervalo do jogo tinha que fazer infiltração, né, uma coisa que não é muito legal isso, né, para o ser humano, enfim, né, fazer essas infiltrações. O clube, a gente sempre deixa muita vontade, o atleta, se ele opta para fazer ou não, e todos eles queriam fazer, porque realmente queriam ser campeões. Então, eu acho que foi, assim, um ponto muito importante para ser frisado nisso que os atletas fizeram, né. A gente, como você falou, tivemos aí dez dias de uma partida para a outra, depois da semifinal, mas foram dez dias onde, praticamente, quando a gente ia para o campo, tinha lá dez, onze atletas para treinar. Então, teria que ficar fazendo o trabalho reduzido. Eu optei até mesmo para diminuir um pouco o trabalho reduzido, fazendo um pouco mais a parte tática, um pouco mais de conversa, enquanto o restante estava no departamento médico. O nosso psicoterapeuta, o Rogério, trabalhava de dia, à noite, o outro psicoterapeuta, de grande coitinho, também trabalhava, então, os atletas estavam fazendo desde duas ou três sessões de psicoterapia por dia. Então, realmente, esse empenho deles tem que ser destacado, porque realmente eles foram muito profissionais e honraram, realmente, com a camisa do áudio. O Casca, eu queria que você falasse de dois atletas. Primeiro, o Tafne, o choro dele, muito simbólico após a partida, até porque ele não veio bem na Série D, chegou o Rodolfo, depois o Rodolfo foi embora, e a nossa equipe entendeu que não fosse o Tafne, talvez o resultado da partida poderia ter sido diferente. E também do Virgulino, que foi uma aposta sua, a improvisação dele na direita. Eu gostaria que você falasse desses dois jogadores. O Virgulino, para mim, não é improvisação nenhuma, até porque ele trabalha comigo já há sete anos, praticamente. Já fez grandes partidos, para mim, no futebol paranaense, na Arena da Baixada, contra Atlético, outras vezes, Curitiba, Porto Pereira, e sempre atuando como lateral. Então, a gente vive o dia a dia do clube, a gente vive o dia a dia do clube, a gente sabe o que se trabalha, o que se treina, o que se propõe. A gente não é o torcedor, a gente sabe que o torcedor acompanha só o jogo, muitas da gente também, às vezes, com as suas dificuldades, também não acompanha o treinamento, e às vezes acaba falando o que vê lá no momento. E aí, quando o atleta chega no clube, ele chega como um saqueiro, não chega como um saqueiro barra lateral, que pode fazer uma lateral também. Mas é um atleta muito profissional, não é todo, está há sete anos ainda acompanhando. Eu fiz questão de gabarça dele na última partida, para ele levantar o troféu, porque é muito profissional, muito que merece mesmo. E foi bem suado, com um gol na semifinal, mais uma assistência do outro gol, e agora o gol do título. Então, isso aí, para mim, é um dos principais atletas do elenco, principalmente no seu profissionalismo. O Tafim, todos sabem, que era o nosso surpreende sempre, o Felipe que vinha atuando. Nós tínhamos sempre dois bons, muito bons goleiros. E a contusão do Felipe, o Felipe acabou fazendo uma cirurgia no Vila, acabou não retornando. A gente contratou o Gustavo, e demos opções para o Tafim, que era a sequência, após o Felipe ser o Tafim. Então, a gente confiou nele, acreditou nele, e ele demonstrou isso. E ser o melhor em campo, acho que se destacar, eu vejo, eu sempre falo assim, acho que todos têm seu mérito, mas claro que ele fez defesa importantes, sim, na primeira partida, na segunda partida. Mas o elenco, no total, passou essa tranquilidade para ele, essa confiança para ele. Outro menino muito profissional, menino do bem também, que com certeza merece esse destaque de vocês aí, eu acho que não acho. São 11 horas, dois minutos, do Música, Futebol e Cerveja, a gente está conversando com o técnico bicampeão estadual, Rodrigo Casca, do Águia Negra. Quero mandar um abraço para o Estado do Ceará, através da rádio Voz do Repórter, em Tianguá, que está retransmitindo, nesse momento, o nosso programa também, o técnico Rodrigo Casca, que fala, não só para o Mato Grosso do Sul, nem só para o Ceará, mas para todo o Brasil. Casca, o torcedor do Águia, o Everton, está em Dourados, ele mora em Dourados, Everton Fonseca, ele manda a mensagem, pergunta para o Casca, como é ganhar um título, sem a presença da torcida, no estádio, para apoiar, e se já tem conversa, para a sua continuidade? Olha, eu tenho uma pergunta interessante, que eu falava isso com os atletas, na pré-eleição do jogo, lá em Akita, que nós sentimos muito a dificuldade, até mesmo com o jogo nosso em casa, no 0x0, talvez faltou essa força do nosso torcedor, que com certeza o Mínio estaria cheio, e faltou esse calor humano do nosso torcedor, para nos apoiar, para quem sabe, a gente conseguir algo a mais dentro da partida, a gente sabe que envolve muito isso, o atleta entrar para o jogo, com o estádio cheio, com a sua torcida, mas eu passei a ser na pré-eleição, como a gente não tinha conseguido isso, dentro de casa, o adversário também não ia ter, então nós também tínhamos que aproveitar, desse momento do adversário não ser, ter esse calor da torcida dele também, que também poderia ser o ponto favorável, para nós naquele momento, realmente acho que foi, se tivesse lá, como se chama, se a Estrona Rusca, tivesse cheio lá, como teve ano passado na final, a dificuldade foi muito grande, mas enfim, não só o futebol do Mato Grosso do Sul, o geral do Brasil, está fazendo muita falta, muita falta, eu acho que o torcedor, na verdade, a gente fala, é a cereja do bolo, do nosso futebol, então, tomara Deus, que as coisas melhores de 2021, que possam retornar novamente, essa paixão, esse calor humano, torcedor para todos os clubes, que com certeza é muito importante, até mesmo para os clubes, para os cofres, para a ajuda, na questão financeira, todos os clubes, com certeza está fazendo muita falta também. E 2021, você continua? Rapaz, não temos nada conversado ainda, não conversamos sobre isso, apenas no final do jogo, a gente se despediu, e peguei o avião, e vim em casa, curti com a minha família, mas ainda não temos nada conversado, não, Tiago? Muito bem, 11 horas e 5 minutos, comentarista Marcelo da Silva, está conosco, aqui na redação, da Rádio Futebol na Canela, vai fazer uma pergunta para você, Casca. Primeiramente, Primeiramente, Casca, parabéns aí, pela sua vitória, você, no meu modo de ver, é hoje, referência, e um dos melhores treinadores, do atual, do estado do Mato Grosso do Sul, e você que veio, já de grandes feitos, no futebol, aqui onde você passou, esse seu retorno, no Águia Negra, como que você destaca esse retorno, após a sua saída, e agora a sua volta, e voltando com esse título? Casca. Eu acho que foi, no retorno, nada mais que justo, né, até porque a gente plantou isso, já desde 2019, a gente conseguiu aí, essa, 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 classificação, né, para, 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 entre os oito, então nada mais justo, do que a gente ter conseguido, né, num comum acordo, com o nosso presidente, o meu retorno, e importantíssimo, ser de campeão, é algo, uma história feita, que fica marcado, aí, é difícil, né, isso acontecer no nosso futebol, né, não é sempre que acontece, mas com muito trabalho, entende, todo mundo, a gente conseguiu aí, se, né, confirmar, se, 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 para o campeonato. Casca, é, você postou ontem, até coloquei no nosso grupo, é, um vídeo seu, com a taça na mão, a medalha, realmente comemorando efusivamente, e tem que comemorar mesmo, mas você colocou assim, o insuportável, é bicampeão, por que esse desabafo, Casca, você é insuportável igual eu, mais que eu, ou igual, ou, ou menos do que eu? Aí já não sei quem é mais, né, mas eu falo por, né, na verdade, como você falou, até com o Mário Lúcio, na entrevista também, a gente, na verdade, entre a gente lá, nós atletas, a gente brinca, né, que o chato, o chato chegou, né, porque, eu sempre falo, no meio do futebol, tem que ter alguém, né, tem que ter o, o ruim da história, né, para o final ser bom, né, então, a gente sempre falava lá, o chato chegou, pela exigência de cobrança, né, e eu cravava isso, Thiago, até porque a gente, tem que ter personalidade, né, a gente, é, não pode, eu não admito isso, meio termo, ou é ou não é, né, para mim, na vida eu levo isso, e quero deixar para a minha filha, a esperança, a questão de, de você bater nas costas das pessoas, né, é como se fossem seus amigos, e, por trás disso, ficar aí, te, te colocando, né, é, em situações ruins, né, então, aconteceu isso, a Nádia Negra, porque teve provas disso, a gente recebeu áudio disso, né, de pessoas que se dizem da diretoria, que se dizem isso, o presidente, né, porque até então, eu nunca vi um vice-presidente de clube, que quando o treinador chega, ele nem sabia que o treinador tinha sido contratado, ele nem sabe nem como é que o time vai viajar, para o ano que o time vai treinar, o que vai acontecer, e aí se usava disso, né, porque gostava de um outro treinador, que tinha paixão por um outro treinador, não só ele, tem outras pessoas no meio também, mas eu tenho que, que agradecer a confiança do presidente Lier, né, e respeitar o outro treinador também, que eles queriam, que eles, enfim, cada um tem a sua história, o seu trabalho, mas ele tinha que entender que fazia, ia se completar oito anos, que o Agui não ganhava um título, e ele tem que respeitar a história, né, ia ser atravessado, não dessa, mas tem que respeitar a história, assim, principalmente agora, a história do bicampeão, a gente faz parte de 50% da história do clube, então tem que respeitar sim, e não tem problema, se é insuportável, não é importante que a gente chegue campeão, né, que não aguenta dar de leite. O Casca, você está magoado com gato, Casca? Muito, 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 e essa amada vai, é eterna agora, está tendo com essa. Casca, você, realmente, aproveitando esse gancho aí, se for, se ser chato, é ser transparente, ser correto, trabalhador, honesto, que isso que é difícil no futebol atual, que você está sendo extremamente transparente, e dando a sua posição, então que você seja eternamente chato, esse é o segredo do sucesso. Parabéns aí, mais uma vez. Casca, a gente agradece, a sua participação conosco, meu irmão, parabéns, olha, você sabe muito bem, que a maneira como você monta o seu time, é a que me agrada, mas não é por isso, a gente discordou, e para quem não sabe, até porque o que a gente conversa no privado, é uma conversa nossa, mas eu discordo, você explica, a gente debate, mas eu reconheço que, você é um dos melhores, que por aqui já passou, assim como Claudio Roberto, Eloy Kruger, e outros bons nomes, e eu desejo a você, toda a sorte do mundo, e um feliz 2021, Casca. Obrigado, Tiago, obrigado a todos, obrigado aos eventos, até desculpa pelo desabafo, mas realmente, quando a gente tem uma conquista dessa, a gente acaba desabafando, e enfim, não seria talvez nem o momento, nem a hora certa, era só para a gente curtir, muita alegria, eu estou muito feliz, a família toda é feliz, os amigos estão felizes, então, eu desejar para vocês todos, um feliz abençoado 2021, que nosso papai do céu, bote a mão sobre o nosso país, que as coisas melhores para todo mundo, tá bom? Um grande abraço, e que o campeão vai descansar um pouco agora. Tá certo, parabéns, um abraço meu irmão. Valeu, rapaz, Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.